A partir de hoje, a maioria dos orelhões no país vão fazer ligações para telefones fixos locais de graça. A determinação da Anatel é para tentar estimular o uso dos telefones públicos. O orelhão anda mesmo esquecido. Aos poucos, o celular foi ganhando a preferência dos brasileiros. Eu nem lembro mais há quanto tempo eu usei o orelhão. Para mim, não existia mais. Para tentar mudar essa situação, a Anatel determinou que algumas ligações feitas do telefone público vão ser de graça. A Anatel adotou outras medidas em conjunto com as prestadoras. Elas vão se eximir de fazer a cobrança das ligações de telefone público para fixo local. As ligações DDD, ligações a cobrar e ligações para celulares continuarão sendo cobradas. Mais de 60 mil aparelhos em todo o estado vão fazer as ligações. A notícia agradou os baianos. O problema vai ser encontrar um orelhão que funcione. Você vê, uma hora dessa, a pessoa vai ligar. Como é que vai ligar? Tudo quebrado. Não tem condições. A OE disse em nota que se comprometeu com a Anatel a melhorar as condições dos telefones públicos em todo o país. Como houve atraso na entrega de novos equipamentos, a empresa decidiu compensar os usuários com o benefício das ligações gratuitas.